Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact e 5 motivos pra você pegar a Arconte de Hydra aí, sendo uma das personagens mais importantes aí ultimamente do jogo, né? E é uma personagem que vai servir a longo prazo, até o final do jogo você vai estar utilizando a Furina, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então vamos falar dessa Arconte mimada aqui. Então o primeiro motivo que muitos consideram, eu não considero, né? Mas eu sei que vocês são nerdolas, vocês gostam dessas palhaçadas. Que ela é o Aifu, sim. Praticamente toda personagem que lança vocês chamam de Aifu, vocês chamam de linda. Vocês não podem ver uma boneca 3D que você ficou maluco, né? Então sim, o primeiro motivo, apesar de eu não achar, mas pra você eu sei que é, que ela é a Aifu Suprema. Vocês queriam casar com essa boneca que eu sei, mas continuando aqui. Segundo motivo, ela é Arconte, sim. Esse aqui já é um motivo, esse aqui na verdade é o maior motivo pra você pegar ela. E a gente sabe que todos os Arcontes no jogo são personagens que você vai utilizar até o fim do jogo. São personagens importantes com funções únicas. Então se você esquipar Arconte, você tá fazendo uma grande besteira. É claro, cada um faz o que quer. Mas esquipar Arconte é uma pura besteira. É um puro erro primeiro, porque vai demorar voltar. Não vai demorar um ano pra voltar, mas vai demorar. Até porque os Arcontes só voltam... É, assim... A última Arconte que vai ser lançada, na verdade é ano que vem, né? Porque a Furina... Furina não, a Narhida tá na 4.4. Então vai ser essa sequência vai ser até ano que vem, em janeiro. E aí só vai voltar lá pra novembro do ano que vem, setembro, por aí, né? Já que os Arcontes demoram a voltar um pouquinho. Mas depende, né? Às vezes eles podem voltar rápido. Mas enfim, continuando. Terceiro motivo, seu buff. Sim, galera. Apesar da Narhida buffar, a Furina também buffa, né? E aí entra uma questão interessante. Quais são os personagens que vão funcionar com a Furina? Cara, assim como a Narhida é versátil por causa do seu buff e tudo mais... A Furina também não foge desse padrão da Narhida, tá? A mesma importância da Narhida vai ser a mesma importância da Furina. Porém, eu acho que a Narhida é um pouco mais útil. Um pouco mais versátil. Do que a Furina por ela ser Dendro, tá? Porém, porém, a Furina tem uma vantagem em relação à Narhida. Porque a Narhida não reage com o Craio. A Furina sim, por ela ser a Ivra. Então, em versatilidade, a Furina com o elemento é um pouco mais versátil que a Narhida. Mas ainda assim, acha a Narhida melhor. Mas é uma personagem tão importante e qualificada como a Narhida, tá? Quarto motivo pra você pegar ela. É que ela é fácil e barata buildar. Sim, todos os arcontes são fáceis e baratas de buildar. A gente tem a arma do ferreiro pra ela. A gente tem a arma da pescaria. É uma personagem que já tem a sua própria guia de artefato, né? Ela já tem seu conjunto de artefato. Você também pode mesclar se você quiser. Então é uma personagem barata. Como é uma personagem que acende taxa, única, única personagem dos arcontes que acende taxa, tá? O Zongli não acende taxa, o Vente não acende taxa, nem Narhida, nem em Raiden. Então ela é a única personagem aí que é mais fácil de buildar dos arcontes. Mas quando eu falo fácil de buildar, eu tô falando em questão de taxa e dano crítico. Se ela vai acender taxa, obviamente ela consegue ter ali uma facilidade na hora de deixar a taxa e o dano crítico bom. Outra coisa, ela tem sua arma de DPS. Arma de 88% de dano crítico. Única arma dos arcontes também, que é a arma de DPS, tá? Então é uma personagem muito versátil de buildar. E eu creio que ela vai ser a arconte mais poderosa, por enquanto, atualmente. Eu acho que ela vai ser mais forte que a Raiden e que o Zongli, tá? Continuando aqui. Quinto motivo, que é um motivo bem interessante e único, tá? Esse motivo é único. Por mais que a Kokomi ande nas águas ali na ult, a Furina anda infinitamente, tá? Pra quem não sabe, é só você ficar resetando o E da Furina que ela vai ficar andando infinitamente em cima da água. Que é muito bom, isso ajuda muito na exploração. Até porque nadar com o tempo fica chato. A Furina não, você corta o caminho correndo entre as águas. E é um motivo bem interessante, já que ela é a única personagem que faz isso sem limitação. Igual a Kokomi, né? Acabou a ult, ela brocha e cai, né? A Furina não, a Furina vai ficar infinitamente ali correndo sobre as águas, que é bem interessante. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!